Que tal fazer um sabão em barra maravilhoso, aproveitar aquele óleo usado e economizar muito? Para nossa receita vamos precisar de soda cáustica 99%, água, vinagre, detergente, óleo, no meu caso estou utilizando óleo usado e você vai se proteger porque afinal de contas você vai utilizar a soda cáustica. Então eu coloco luvas, coloco uma máscara e também um óculos e agora vamos preparar a nossa receita. Em uma bacia eu coloquei aproximadamente 180 ml de água e 170 gramas de soda cáustica 99%, saio de perto até a soda se dissolver na água. Depois eu venho com o óleo, um litro de óleo morno, coloco aqui na soda cáustica já dissolvida e vou mexer bem até dar o ponto de sabão. E isso acontece quando você vê que já não tem mais o óleo se separando, quando os dois se unem, daí você pode acrescentar os demais ingredientes. Para acelerar o processo eu sempre utilizo um mix e esse mix eu utilizo apenas para receitas de sabão. Mas se você não tiver um mix, não tem problema, continua mexendo com a colher de pau, vai demorar um pouco o processo, mas chegou a hora que dá o ponto. O ponto é esse aí e daí eu vou acrescentar os restantes dos ingredientes. Coloquei aí 50 ml de detergente, pode ser o detergente da sua preferência, estou utilizando esse transparente. E 50 ml de vinagre de álcool. Eu amo colocar o vinagre no sabão, porque fica um sabão super potente para poder lavar louças e dá até brilho nas panelas. É muito econômico e fica um sabão maravilhoso. Quando você vê que ele já está todo unido, não está separando o óleo, olha só que bonito que ficou. Você já vai colocar aí na sua vasilha, que pode ser de plástico ou até uma caixinha de leite. Não coloquem nada de metal. Se eu continuasse mexendo, ele ia engrossar. Então, eu peguei aqui o mixer e dei mais algumas pulsadas e você vê o quanto ele já vai engrossando aí, ó, dentro da vasilha. Agora, eu vou deixar descansar. Esse sabão, ele endurece muito rápido, em poucas horas já está no ponto. Mas, como eu fiz ele tarde, já perto da noite, eu vou deixar para cortar no outro dia. E no outro dia, olha só como ele ficou. Ficou super branquinho e a tendência é ele clarear mais. Daí, eu vou retirar aqui da vasilha com muito cuidado. Esse sabão, quando ele esfria totalmente, fica muito firme. Então, é ideal que você corte ele ainda morno. Mas, eu vou corte ele aqui totalmente frio, já no outro dia, para que vocês possam ver. Eu amo essa receita. Eu acho ela super econômica, simples de fazer. E eu sempre faço sabão assim, com um litro de óleo. Porque eu posso fazer várias receitas diferentes. Mas, se você quiser fazer mais, você pode estar dobrando a receita. Então, eu vou marcar aqui e vou cortar em oito barras. E, por incrível que pareça, esse aqui rende muito. Porque é um sabão que faz muita espuma. Então, com um pouquinho, você já consegue lavar muita louça na sua casa. Roupas, você também pode lavar pano de prato, porque ele deixa tudo muito clarinho. E aqui, vai dar mais de um quilo de sabão. Depois, eu vou pesar para vocês. E, se você gostou dessa receita, não esquece de deixar o seu like. De compartilhar aí no WhatsApp com seus amigos. Se inscrever no canal, se você não for inscrito. Deus abençoe vocês. A família de vocês. Obrigada pela audiência. E até os próximos vídeos. Tchau!